Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao canal aqui do professor Roberto Conceição. Estamos de volta com o nosso plantão do auxílio emergencial e nesse vídeo eu quero trazer uma informação muito importante sobre o Caixa Tem. Você sabe, nós estamos em uma série de atualizações do aplicativo Caixa Tem. No último dia 26 foi disponibilizado a nova versão do Caixa Tem 1.37.1 e muitas pessoas têm me perguntado no meu Instagram e aqui também no próprio canal do YouTube como faz para atualizar o aplicativo. Então eu vou fazer algo diferente nesse vídeo. Eu vou deixar um tutorial ao final desse vídeo como você baixar o aplicativo. Então veja, se você já tem aí o seu aparelho entre no aplicativo e veja qual é a versão. Se a versão não for a 1.37.1 você vai precisar fazer uma nova atualização. Se você, no momento em que acabou o auxílio emergencial no ano passado, você excluiu o aplicativo, você tem que baixar esse aplicativo novamente. Eu vou deixar aqui na descrição dois links para você poder acessar a loja da Apple, você que tem iPhone. E para você que tem o iOS, você vai baixar direto da loja do Google Play. E aí, gente, você clicando nas lojas, vai aparecer para você a tela e você vai verificar se você quiser baixar ou atualizar. E aí você pode clicar em atualizar e atualizar a nova versão ou baixar o aplicativo. Para você que ainda tem dúvidas, assista até o final e veja o tutorial. Porque nós estamos nessa jornada de atualizações e ajudando as pessoas em relação ao Caixa Tem. Inclusive, se você teve já algum problema no Caixa Tem e conseguiu resolver, coloque aqui nos comentários. Se o seu aparelho já baixou automaticamente, coloque aqui nos comentários também, qual é a sua versão. Assim você vai nos ajudar a continuar entregando esse conteúdo e ajudar mais pessoas. Porque a semana que vem tem votação na Câmara. E em breve o governo vai editar a medida provisória. Então você tem que estar preparado com o seu aparelho, com o seu aplicativo pronto para receber o novo auxílio emergencial. Por isso essa jornada. Se o seu aplicativo já está funcionando, o seu celular está tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Nos ajude a compartilhar esse vídeo. Agora, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui e nesse vídeo vai ser muito útil para você. Assista até o final para você poder baixar o aplicativo e verificar aí as funcionabilidades com esse tutorial que nós baixamos direto da Caixa para ajudar aqui as pessoas que estão inscritas no nosso canal. E você que é novo por aqui, já quero aproveitar e te fazer um convite. Aqui embaixo tem um botão, se inscreva no nosso canal, se inscreva no meu canal, para você ficar atualizado sobre o que está vindo aí em relação ao novo auxílio emergencial. Aqui você fica por dentro de tudo. Saindo daqui, estou indo lá para o meu Instagram, no Instagram Roberto Conceição Oficial. Te aguardo lá. Fique agora com esse tutorial muito importante para você poder baixar o seu aplicativo Caixa Tem e está pronto para receber o novo auxílio emergencial. Primeiro passo. Abra o Caixa Tem. Clique em entrar. Se você ainda não tem senha nem login caixa, então clique aqui em cadastre-se. Para se cadastrar, você deverá informar seus dados pessoais, o seu CPF, depois o seu nome completo. Fique atento neste momento. Quando for digitar o número do seu celular, tenha certeza que está digitando o número correto com o DDD. Agora, sua data de nascimento. O seu CEP, atenção aqui, confere direitinho antes de digitar. Depois, digita duas vezes o seu e-mail. Tem que ser o mesmo. Agora, chegou a hora de criar sua senha. É importante alertar que sua senha deve ser feita de acordo com algumas regras, como ela deve ter pelo menos seis números. Não pode ser igual ao seu CPF, nem ter repetições em sequência com mais de dois dígitos ou sequência com mais de dois dígitos. Você não pode usar sua data de nascimento. Tudo isso para sua segurança. Depois, clique em Não sou um robô. Agora, você vai até a sua caixa de e-mail e procure por um e-mail escrito Login Caixa. E clique no link para confirmar. Se não estiver encontrando o e-mail, dá uma olhadinha na caixa de spam. Pronto! Agora, você entrou no seu aplicativo Caixa Tem. Antes de começar, você vai precisar liberar o acesso para movimentar sua conta. Toque em Liberar Acesso. Agora, toque aqui para realizar o seu primeiro acesso. Para usar os serviços do Caixa Tem, você vai precisar validar seu celular. Isso é para que somente você consiga acessar sua conta. Na próxima tela, clique em Continuar. Você vai receber um código por mensagem no seu celular. Aperte em Receber Código. Escreva o código nessa tela. Depois, você vai dar um nome para o seu celular. Qualquer um. Não passe esse código para ninguém. Esse código é para uso exclusivo no Caixa Tem. A Caixa não solicita códigos de ativação. Se você usar um celular novo para acessar sua conta, o Caixa Tem pode te fazer mais algumas perguntas para ver que é você mesmo, ok? Aí sim, depois disso, você pode usar à vontade o seu Caixa Tem. Agora, descubra e aproveite o seu aplicativo. Ficou com alguma dúvida? Procure um de nossos canais oficiais. Caixa. O banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Acesse o nosso site. 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 Acesse o nosso site.